Dona Edna, eternamente em nossos corações, canta Tukuruvi! Atrás de um sonho eu vou, o final feliz encontrar A estrela do meu carnaval, é a força que vai me guiar Obrigado meu Deus, minha escola é sua felicidade Vem comigo Tukuruvi! Sai da frente, a alegria vai passar, é Mazarote, artista popular Nos palcos da vida, te faço sorrir, aplausos, lá vem Tukuruvi! Sai da frente, a alegria vai passar, é Mazarote, artista popular Nos palcos da vida, te faço sorrir, aplausos, lá vem Tukuruvi! Hoje tem o quê? Hoje tem gargalhada, tem sim senhor, vou cair na folia Minha fantasia é feita de amor, pela arte Quis o destino, corre nas veias, um dom divino No picadeiro, foi a frentes, o teu sorriso me faz feliz Quando a cortina se abriu, o maior dos caipiros surgiu Do interior paulista, pra onde? Pra todo o Brasil, a carrocinha levou O gato da madame, vendedor de linguiça Não tem de salame, o checa tá tudo Não é puritano, ha, ha, ha Ele é corinthiano, a carrocinha levou O gato da madame, vendedor de linguiça Não tem de salame, o checa tá tudo Não é puritano, ha, ha, ha Ele é corinthiano, está no ar Está no ar Pra vocês escutar Lá, 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 lá Nas ondas do rádio Viadas canções Viadas canções Da tela da TV Eu quis Espelho pra gente se ver No Rancho Alegre Encontro com você Tem que ver Tem que ver No cinema nacional É doencera de novo Quanto sucesso Sucesso Tá na boca do fogo Atrás de um sonho Eu vou O final feliz encontrado Canta, canta, areia É a loucura da paz É a força que vai me guiar Sai, sai Sai da frente A alegria É a paz Arote, artista popular Dos palcos da vida Os palcos da vida Os palcos da vida É sim Te faço sorrir Aplausos Avento puro Mas hoje Hoje tem gagalhada Tem sim Tem sim senhor Vou cair na folia Minha fantasia Que show Que show Minha escola Quis o destino Corre nas veias O dom divino No picadeiro Foi aprendiz O teu sorriso Me faz feliz Quando a cortina Se abriu O maior Dos campeões Vai surgir Do interior Paulista Vem comigo Gera Pumbum Vem comigo A carrocinha Levou O gato da madame Vendedor de linguiça Vendedor de linguiça Não vende salame O cheque é tatuã Não é puritano Ha, ha, ha Ele é corintiano Acabou assim Levou O gato da madame Vendedor de linguiça Não vende salame O cheque é tatuã Não é puritano Ha, ha, ha Ele é corintiano Está no ar Vai lá Está no ar Você se escutar Vai alaiar Nas ondas do rádio Nas ondas do rádio Pia das canções Você é você Da tela da TV O que? Espelho pra gente se ver No rancho alegre Encontro com você Vem me ver No cinema nacional Retro em cena de novo Sucesso Tá na boca do povo Atrás do sonho eu vou O final feliz encontrar A estrela do meu carnaval Meu presidente Jamil A estrela do nosso carnaval É a força que vai me guiar É a força que vai me guiar Sai da frente A alegria vai passar É a força que vai me guiar